Bruno, nós encontramos aqui nesse evento do Santos Export, a 20ª edição, e você fez um painel agora, acabaram de fazer um painel, do qual você participou junto com outros modais, como trem e etc., rodoviário. Como que você acha a praticagem dentro desse contexto? A praticagem no que diz respeito ao acesso marítimo, que faz parte mais do nosso dia a dia, é a importância de você entregar um serviço de qualidade e com segurança, como a gente falou aqui no painel. Não adianta eu investir muito em tecnologia, investir em várias outras coisas, e não continuar entregando serviços de qualidade e segurança. E é uma engrenagem que trabalha junto com os outros acessos, rodoviário, ferroviário. E volto a mencionar, não adianta a gente também investir em mão de obra, investir em tecnologia, em equipamentos, e você não ter vias navegáveis, vias ferroviárias e rodoviárias livres, e que tenham uma dinâmica de fluxo muito boa. Compatível. Exatamente, porque aí a eficiência nunca será alcançada. Legenda Adriana Zanotto